Salve, salve Aruginei de novo aí galera, estamos aqui no Museu Jeca Tatu, vamos entrar ali para me mostrar para vocês, olha o que é top, já tem logo que se escolar, americano, que da hora. Olha o tanto de livro, nossa, o maior top dentro dela, olha, estou precisando de um livro desse, de contabilidade, aprender a economizar dinheiro, olha lá na minha mãe tem um tapete igual, idêntico a esse aqui, fala não me diga, olha, tem que ligar o ar-condicionado, está aqui, olha o tanto de livro que tem aqui, olha, e esse notebook, olha aqui, olha os negocinhos, e a teclada QWERTY, olha, é a mesma ordem, mas só o Y que sobe, o resto é tudo agarrado já lá, você sabe que você não pode errar né, não é mesmo, não tem como apagar, não tem como apagar não, A SBFJKL, isso, e ali embaixo, tamanho, mas vim dirigir uma porra dessa, vira Juno, vira Juno, vira Juno, e Shikos, que os moedão lá, os moedão, o tamanho que eram, 10 Cruzeiros, que lugar legal, esses ferros de pala, sabe que tinha que pôr o Berasa dentro? É... A máquina vem! Olha! Sua mãe GoPro! Toyoka Flash! Nossa! Essa aqui é bonitinha, olha! Vou trazer a TecPix e doar para eles! É! O tapete, mano! Corrente! Tapete! Música Abaixa. Associação em painos. Se inscreva. Se inscreva. E aí galera, daqui a pouco começa o show, hein? Cadê o grito? Tá desafinado. Vou no circo agora. Boa tarde, galera. Boa tarde. Você já pegou o ingresso lá, né? Já. Beleza. Aproveitem bem lá, viu? O espetáculo. E as cadeiras é igual lá de baixo, ó. Nossa, ferrugem, quase não tem, olha lá. Até no teto tem ferrugem. Vocês arrumassem mesmo certinho. Dá pra fazer um espetáculo mesmo de final de semana. Deixa eu fazer um vlog com essa aí. É igual uma pesada, mano. Credo. Nossa, é igual uma pistola, ó. Salve, salve. É, mas evoluiu muito. E isso aqui, ó. De madrugada você entrava aqui? Não. Não, eu não entrava não. Ainda mais nessa parte dessas bonecas aí. Isso aí, galera. Da hora, viu, mano? Você vê aqui, você acha que é pequenininho. Na hora que você entra, tem um monte de lugar. Chique demais. E eu já tava querendo vir aqui, ó. Tempão. Hoje nós já fizemos a rota completa. Pô, e tá tão calor que nós decidimos ir até sem a jaqueta, sem blusa, sem nada. Nós vai de boa. Tá calor demais, velho. Nu, tô derretendo. Então fica aí mais uma dica pra vocês, galera. Se estiver passando aqui na Serra de Itabirito, você que mora em Belo Horizonte ou próximo aí, ó. Vem ali no museu qualquer dia, mano. Traz sua namorada. Da hora demais o museu, velho. Eu curti pra caramba. Eu passei aqui a primeira vez, eu nem conhecia ali, tá ligado? Eu vi só o escolar mesmo, americano. Que chama atenção, né? Dois escolar americanos em frente. Eu até falei que na era que eu ia parar na volta, mas acabei esquecendo. Não lembro o dia também. Aí eu passei direto, nem parei. Depois eu fui ver um vídeo, tal, do museu Jeca Tatu. Aí quando eu fui, vieram no caminho de Ouro Preto. Eu, nossa, eu passei lá. Aí pra você ver, nem sabia, mano. Mas eu gostei demais. Recomendo pra vocês aí, velho. Aí, ó. Limite Municípios. Itabirito e Ouro Preto. Então é isso, rapaziada. Coloca aí o Museu Jeca Tatu na agenda de vocês. Venha visitar também. O lugar é top. Garanto que vocês vão gostar, velho. Esse vídeo vai ficando por aqui. Vou poupar a bateria aí pra filmar lá em Ouro Preto. Então espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário. Compartilhe aí com seus amigos. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto